Se você quer aprender como ganhar mais de mil reais todos os meses curtindo fotos no Instagram e seguindo pessoas, fique nesse vídeo até o final. Oi meus amigos, aqui é o Maicon Risse e se você está procurando uma maneira para aprender como ganhar dinheiro na internet, trabalhar em casa e ganhar dinheiro online, esse vídeo é pra você. Eu vou te apresentar um site que você pode usar o seu Instagram para ganhar dinheiro e você precisa fazer tarefas simples como curtir fotos, seguir pessoas, comentar e assim por diante. Então eu vou te ensinar isso de graça, você não precisa comprar nenhum curso. O que eu te peço em troca como forma de pagamento é que você clique em curtir, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram, arroba Maicon Risse. E sem mais enrolações, vamos ali para a tela do meu computador, onde eu vou te ensinar passo a passo como que você vai usar essa plataforma. Então vamos lá, eu quero te apresentar aqui duas plataformas que você pode estar usando aí para ganhar dinheiro na internet. Então a primeira é essa daqui, você vai ganhar dinheiro usando suas redes sociais e tem essa outra aqui que é basicamente a mesma coisa, tá? Então são plataformas diferentes, mas que fazem a mesma coisa. E você decide se você quer usar apenas uma, quer usar as duas, fica a seu critério. Eu vou deixar aqui abaixo os dois links dessas duas plataformas para você poder clicar e conhecer. Eu vou exemplificar usando essa plataforma aqui, mas basicamente o que essa faz, a outra faz também. Então você vai acessar o link abaixo, você vai poder conhecer mais detalhes aqui da plataforma, como que funciona. E eu acho muito interessante essa calculadora aqui, que mostra quanto você pode ganhar usando a plataforma. Então imagine que você consiga todo dia 200 curtidas, consegue seguir 500 pessoas, consegue fazer 20 comentários, consegue usar, por exemplo, 5 perfis diferentes. E se você quiser indicar pessoas, não é obrigatório, tá? Mas vamos imaginar que você consiga indicar pessoas. Então vamos fazer uma simulação aqui, você pode ganhar mais de mil reais por mês fazendo essas tarefas todos os dias. Aqui nessa outra plataforma, você também consegue fazer uma simulação aqui de ganhos, tá? Então basicamente aqui você consegue ter uma noção de quanto você pode ganhar. Então pra mim, isso daqui é uma excelente de uma renda extra. Então se você ganhar, por exemplo, 1.300, 1.500 reais por mês, vai com certeza te ajudar aí a ter uma renda extra. Mas eu quero compartilhar com você também como você pode ganhar dinheiro na internet de verdade, tá? Então aqui tá um pouco dos meus ganhos trabalhando pela internet. E eu vou deixar um link aqui abaixo também, pra você ter mais detalhes de como que funciona isso daqui. Ou seja, se você quiser viver da internet, tem como. E eu vou te passar instruções de como que você pode realmente ganhar dinheiro de verdade. Mas vamos primeiramente entender como que você pode fazer uma renda extra usando essa plataforma. Então você vai clicar na opção comece a ganhar, começar a ganhar na verdade e vai criar o seu cadastro. Depois quando você criar o seu cadastro, preencher o seu e-mail, sua senha, possivelmente vai aparecer pra você aqui as regras, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá? Então é importante que você leia aqui e se você aceitar, você clica aqui em aceitar regras. Muito bem, já estamos aqui dentro da nossa conta já com as regras aceitas. E aqui é muito importante você dar uma lida aqui, como é que funciona, as instruções, as notícias. É bom você ficar por dentro aqui da plataforma, tá? Mas basicamente o que você precisa fazer? Você vai usar esse recurso aqui, adicionar conta. Então você vai adicionar uma conta de uma rede social sua aqui dentro. E depois você vai clicar aqui em realizar ações. Então eu vou fazer com você aqui, eu vou cadastrar um perfil que eu tenho. Vou clicar aqui em adicionar conta. Vou marcar aqui em Instagram, mas você poderia marcar outras redes sociais. Então você que decide o que você quer cadastrar. Eu vou marcar em Instagram, clicar em próxima etapa. Pronto. Aqui mostra os requisitos da sua conta, tá? Então tem que estar pública a sua conta, tem que ser real, tem que ter no mínimo 15 seguidores. Então tem aqui os requisitos que você tem que seguir, tá? E é muito importante que você leia aqui para você ficar por dentro das regras, tá? Então eu vou cadastrar aqui o meu perfil e já eu volto. Pronto. Agora você precisa validar que essa conta que você está cadastrando é realmente sua. Então aqui no meu caso, eles estão pedindo para me colocar esse código na descrição ou na biografia do meu perfil ou na última postagem lá do Instagram, tá? Porque aí eles vão saber que realmente essa conta é minha. Então eu vou fazer essa verificação aqui agora. Muito bem, a minha conta foi validada e agora você tem que remover o código lá da sua conta, tá? Para você não ter a sua conta desativada aqui na plataforma. Agora que você está com a sua conta cadastrada aqui, você vai clicar nessa opção aqui, ó. Realizar ações. Aqui agora você vai selecionar a conta que você cadastrou. No meu caso foi Instagram. Então eu vou selecionar a conta aqui. Mas caso você tenha cadastrado outra rede social aqui, você vai selecionar a conta que você cadastrou e você vai clicar em iniciar sistema. E aqui eles vão te passar as tarefas disponíveis. Então, por exemplo, você vai curtir a foto dessa pessoa, você vai comentar essa foto, você vai seguir esse perfil. Então você vai seguindo aqui as instruções que forem aparecendo e aqui acima vai aparecer o seu saldo, tá? Então no meu caso aqui não tem nada porque essa conta eu acabei de criar. Mas aqui vai atualizando a cada 10 minutos e você vai vendo quanto você já ganhou. E quando você tiver o saldo mínimo aqui para sacar, você vem aqui embaixo, ó. Nessa opção aqui, ó. Solicitar saque. Você vai cadastrar sua conta bancária ou seu Pix. E aí você vai clicar depois nessa opção aqui para solicitar o saque. E aí você vai receber o dinheiro que você ganhou aqui na plataforma. Essa plataforma é uma excelente maneira de você ter uma renda extra. Mas caso você queira ganhar dinheiro na internet de verdade e ter resultados maiores, assim como esses que eu tenho aqui, você vai clicar no link abaixo para você ter minhas orientações de como você também pode lucrar alto na internet. E aí, gostou da dica dessa aula? Se você curtiu, compartilhe esse vídeo com alguém que você goste para que outras pessoas também possam ganhar dinheiro usando o Instagram. E se você gostou realmente dessa aula, clique em curtir, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e siga no Instagram, e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho